Transcrição e Legendas Pedro Negri Pegar aquele contrato ali e meter o P Bora É, eu só vou pegar aquele contrato Se der pra eu pegar, que cair gente pra caralho aqui Tão cara atrás de mim aqui Peguei Meti o pé Eu sei Tô esquivando o dedo Pegou o contrato, é só pra ganhar um ponto Vou ataquear ele vindo aí Você jogou em tu mesmo? Ah tá Tem mesmo daqui no pé, tá Derrubei um Matei um no telhado Vai pegar ele Acho que tem outro aqui né Tô vendo um inimigo Eu tô levando tiro Estão aqui, estão aqui Tem que pegar uma arma aqui Boa Acho que eles estão rãzinhos Mata Matei um aqui Tem outro aqui com medo Matei outro aqui Matei outro Eliminado Filou aí Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aí Indo outro aí com vocês Caralho Caralho Que arma boa mano Tiro pesado Caralho Caralho A arma Citação de compra aqui Achei blindagem Ai que azar essa daqui Casa caminho Eu sou dos caras Tirou com o meu Tem mais nada aqui Meteu o pé então Bota a placa aí que ele está saindo Do carro Tem mais uma loot aqui Já abri Cai também Levanta aí Corre Ele está indo aí Ele usou um drone ali Caralho do carmo lá na torre Está voltando Cadê eles? Deu bem um Botei um Oi? É Onde é que é a minha arma? Onde eu morri? Morri aqui né Ô caralho Me deram um tec aqui mano O sniper pica mano Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Agora eu estava nem jogando Ainda bem Te mataram aí Vou ver Tem um cara que der Caralho Que merda O cara me matou com uma faca Pô uma faca Tirar as três placas e dá cair E na caixa Tem ninguém não Tem ninguém aqui Movimentação nessa Era só Chamei Chamei Estão presente aqui Já é Pode ver Essa blindagem não protege Contra a fome Eu vou voltar com o sangue nos olhos Soldado inimigo Chegando Aê eles aí Vão até a zona segura Desceu não Meteu o pé que o gajo está vindo rápido O carinha aqui parado Está nem jogando Está nem jogando Não está nem jogando ele Está nem jogando Quadrado Olha o gajo está vindo Meteu o pé Está vindo muito rápido Espera aí Espera aí Safado Safado O negócio é se o cara estiver Marcando aí Olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo Olha o gajo Pula Pula Caralho Cadê ele? É a queda Chamei 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 Essa blindagem não protege contra a fome Não dá para pegar Cuidado com a queda Tô com 11 mil Depois eu vou na loja Lá comprar outra caixa Outra caixa extra Em casa a gente perde É dar o dinheiro É É dar o dinheiro Eu compro uma caixa extra É bom ter Comprar logo Resurgência quase acabando Faz valer a pena Será que tem gente aqui dentro? A liquidação acabou Ajustando o preço Tem a loja aqui dentro Vou comprar ali Comprei Ó o gajo Ó o gajo Caralho Fodou É melhor seguir para a zona segura Ela ainda está muito longe O gajo está do caralho hoje Jogar a caixa lá na zona Tô com uma nova caixa aqui Em casa a gente perder A gente volta e já cai nela Em vez de pegar essas armas aí do chão Deixa ele lá Não Deixa ele É tem muito Esquece Atraí eles Fodeu Não era para eu ter atirado Foi atirar mesmo e fodeu Desce 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 Do carro Inimigo chegando Na A.O Joguei a caixa ali Entrega de armamento aliada A caminho Batei três aqui É melhor se equipar Ih tem gente atirando aí do alto Tem gente aqui Aqui do carro Quase que ele caiu Já é Por isso que é bom ter essa caixa extra Eu te chamo Eu te chamo aqui Não deu eu te chamo Morreu Eu te chamo agora Vou ver se eu pego eles aqui por cima Eu te chamo no céu Arrebentou ele Agora é só terminar o serviço Calma aí Puxa a escopeta aqui Vai para a zona segura Que porra foi essa Que me atragou aqui Perdi Não veio para caralho Vamos aqui Vamos para ir Relax time Vamos Vamos Podevar Vamos Vamos